Quantos cristãos tem aqui na igreja agora? Nós temos alguns menos cristãos agora. Então, tem alguns, tem poucos cristãos ainda que faltam, né, para mim? A igreja, para mim, era costumável ser chata. Porque tudo que eu fazia era ler a palavra. Para mim, isso era chato. Mas quando eu comecei a praticar a palavra, aí a coisa começou a ficar legal. Eu me determinei a não fazer aquilo que era simplesmente o Cristo eu fazia. Se eu fosse seguir Jesus, eu ia ter divertido. Então, eu decidi que se eu fosse seguir Jesus, eu tinha que seguir de maneira divertida. Então, eu li sobre os discípulos e a caminhada deles com Jesus. E para mim, não parecia que era chato. Porque quando eles caminhavam com Jesus, eles nunca sabiam o que iria acontecer. Eles poderiam ver alguém sendo curado. Eles poderiam ver alguém sendo curado. Então, eles poderiam ver alguém que estava caminhando, e ver alguém que estava aleijado, levantar e andar. Se você andar pelas ruas, E aí vocês virem as pessoas começarem a andar novamente. Vocês não iriam voltar para casa. E dizer que hoje foi chato. Não. Não. Então, quando os discípulos caminhavam com Jesus, Então, muitas vezes, eles poderiam ser até pedrejados. E Jesus fez coisas loucas. Mas, Jesus fazia coisas loucas. Ele tocava as pessoas com lepra. Ele conversava com mulheres que ninguém conversava com elas. Ele entrou em casas que ninguém mais entrava. E os fariseus, o povo, Ah, eles ficavam zangado com aquilo. Eles não estavam zangado com Jesus. Aquilo não aconteceu com Jesus. Ou seja, Jesus não ficava zangado. Então, caminhar com Jesus, Realmente não é chato. Então, se você andar com Jesus da maneira que eles andavam, Eu prometo a vocês que isso não vai ser chato. Aleluia! Então, se eu avessi que... Obrigado.